Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Rodney e hoje a gente vai reagir em N-Rap, Morte, música do Jujutsu Kaisen. Morte é muito propício pra Jujutsu Kaisen, tem bastante. Desde o começo do anime até filme, até jogo do abate, é morte pra caramba, né? É Shibuya, tem tudo aí, né? É isso que a gente... Não sei se vai ter outras participações aqui, ó. Morte devem ser vários personagens, não sei se é o N-Rap fazendo uma música sobre morte dos personagens ou são várias pessoas interpretando vários personagens que morrem no anime. Eu não sei, é isso que a gente vai reagir hoje, tá bom? Então, caso eu seja novo por aqui no site do canal, se inscreva aí, deixe seu like também que me ajuda bastante. Tô querendo bater os 30 mil inscritos aqui no canal, tá bom? Se você se inscrever me ajudar bastante, tô quase batendo os 27. Daqui a pouco a gente chega nos 30, vai ter vídeo especial respondendo perguntas, várias coisas aí. Então dá uma conferir se você realmente está assistindo aqui no canal. Se não estiver, se inscreve aí, ok? Caso eu queria se inscrever nos outros canais do YouTube também estão aqui na descrição. O meu canal secundário, onde eu reajo outros vídeos do YouTube. E meu canal com minha namorada, que é o Insumida Gatinhos. É um canal onde a gente constrói as pessoas que elas mandam lá pra gente. E basicamente, a história é pra falar se a pessoa é babaca ou não, se alguém foi babaca numa história também. É bem engraçado, muito legal. O Damari sempre tá lá com o meu pessoal do programa. Veja aqui na descrição o nosso canal do YouTube, se inscreve lá. A gente também tá no Spotify, caso você queira só ouvir como podcast, certo? É tudo isso, me dá gatinhos. E vamos assistir o vídeo. Opa, Aninho aqui. Passando só pra avisar que no dia 28 de junho eu farei um show absurdo em São Paulo. Os ingressos são limitados, então corre lá. Eu não vou no show, né? E é isso. Mas cadê a música com esse beat aqui? Que isso, vocês estão trabalhando no 3D agora na edição? Que isso, pô. Já começa com a foto do Nanami na minha cara, já dá vontade de chorar, cara. Na moralzinha. Qual o Nanami? É verdade. Eu queria rejeitar ele. Botar ele de joelhos. Derrubar o ápice do mundo, Jujutsu. Por uma autoafirmação idiota. Você chegou atrasado. Saturo. Sei, sei. Eu sou forte, não sou. Me desviei do meu caminho. E olha só pro resultado. Esse meu orgulho ferido. Achei que tinha deixado essas merdas no passado. Sem autoestima. Quis te vencer. E por uma briga, não era o Nanami, né? Eu vou... Tem muito... Tem muito... Nanami. Não tava com cabelo preto, não tava loiro, né? Quis te vencer. E por uma briga, eu vou morrer. Independente do que falam, não me arrependo de nada. Não podia dar um sorriso falso nesse mundo de primatas. Eu nunca guardei o rancor de ti. Mas falar de confiança é algo engraçado. Eu nem sabia que isso ainda já nos está. Eu sei que eu saí e eu parei a tudo isso de novo pra encontrar você. Pra começar a viver longe de um corpo que era a minha sala. Desde que eu venha a nascer. E você, tudo isso foi por você. Dessa vez o adeus é pra sempre. Não tá mais aí, mas se você for feliz, eu te juro que isso já é o suficiente. Eu queria, vou nem dizer. Quanto eu tô orgulhoso de ser esportivo. Mas se eu fizer, irei virar o amor de som pra você. Vem de dizer isso, saiba que agora é com você. Cadeiras vazias. O beat da música junto com a voz do Shire cantando é uma sacanagem. Basicamente isso aqui é um daqueles... Lamentos não, né? Como é que o nome do Cone Rap dava para aquele? Desabafo, né? Parecido um pouco com isso. Um pouquinho mais agitado, mas aquela vibe daquelas músicas dele de desabafo, né? Que agora é com você. Cadeiras vazias na minha vida, eu odiava aquele povo. Pensava no dia que eu iria reunir nós três de novo. Mesmo sabendo que não vai dar, eu não me sinto tão triste assim. E da dor é bom, Zé, se cuidar. E ser vocês não foi tão ruim. Agora só falta uma rita. Com o tempo vamos renascer. Então esse é seu objetivo. E qual há um humano viver? Orgulhe-se. Eu conheço a sua força. Porque eu tô chorando por isso. Pelo verdadeiro mais sorte do mundo. Eu fui reconhecido. Se você está de perto, isso não está acontecendo. Eu não quero morrer, me deixa quieto e afaste. Eu sou como espelho para os humanos. Não aceito, preciso fugir daqui. Eu imploro, não me mate. Não, não. Você é só uma criança que ainda não entendeu. Marrito, eu sou você. Marrito, você sou eu. Não olhe pra... Marcas que fortalecem, te mudam por dentro. Mas como... O pé que acertam dos rostos. E os todos que querem ou não. Me... Que eu jurei não cair. E não conta com sorte. Essas que fez. Me tornaram mais fortes. Continuaram aqui. Não há até o fim. São os morros. Niquimou no refrão. Com essa voz. Absurda. Com esse instrumental. Nojenta. Essa bateria está pela música. Nojentíssima. A bateria inteira. Mas o refrão aqui é a bateria. Estrelas. Junto com a Niquimou, obviamente. Os instrumentais. A estrela foi a bateria. Junto com a Niquimou. Ficou errado a legenda. Tinha que estar em cima. Ficou nessa solidão. De ser o mais forte do mundo. Alguém sem conexão. Quieto se você ainda estivesse lá. Pra me dar apoio. Quem sabe e talvez. Eu até teria vencido essa luta. Sinceramente eu não sei. Por que tudo está se apagando. Se eu puder pedir algo então. Peço pra que cada um aqui não seja. Sofreu toda a minha imaginação. Se procuramos. Se procuramos. Queria saber. Seja nosso fórdio. Então se tornou. Se temos mais forte. Não temos empatia. Tanto que na nossa vida passou. Se breve você vai cansar. Enjoar. Queria ficar para ver. Lançador. O curso tamo indo na frente. Se ele dá o mais forte. Vitor pra você. Yeah. No fim. Lembrei. De antes dessa luta. Eu não te encarei. Por sentir essa culpa. Mas agora. Detalhe sobre a edição. Muito bobo aqui. Mas o jeito. A edição está muito bonita. De modo geral. Eles estão fazendo uns efeitos. Que parecem que faz 3D. Não é 3D de verdade. E eles estão fazendo. Como se fosse. A edição parecer filme. Meio película. Porque você faz. Essa sombra. E voltando o tempo todo. Essa claridade. Tipo o tempo todo. Assim na tela. Acho que parece um pouco filme. Na verdade. Dá esse efeito. Na edição. Muito bonito. Acho que eu nunca tinha ouvido ninguém fazer isso ainda. Mas é muito comum. De se fazer em animação. Tá vendo isso? Essa cor assim. Essa cor inovida. Claro. Claro escuro. Claro escuro. Claro escuro. Mas parece que é uma película. Parece que é uma gravação de cinema. Darui. Volta pra gente. Darui. Eu tô te esperando aqui. Volta pra gente. Darui. Pelo amor de Deus. Tô te esperando. Vocês estão ficando revezando. Se é o enigma. Você é a mesma pessoa. Vem um. Some o outro. É isso. Você é a mesma pessoa. Você nunca viu. Foram os dois no mesmo lugar. Os dois alguma vez. Não sei. Tô com uma dúvida aí. Tipo Batman. Tá ligado? O enigma e o Darui. Um some tu aparece. Esquisito. Volta o Darui. O fato de ser o mais forte atrás dos sentimentos. Sou sentimento ou adorado de todos os lados. Ambos transmitem sentimentos e assim há milênios. O fato é que eu não me importo de ser solitário. Mas porque eu sinto que eu tô chateado comigo. Será que eu queria que todos eles durassem mais? Eu tô ficando entediado de acreditar nisso. Seja qual for o motivo, eu não vou para trás. Não olhe pra trás. Marcas que fortalecem te mudam por dentro. Mas como eu esqueci tantos rostos de estragos que querem ou não. Vem que eu jurei ao cair e não conta com a sorte. Marcas que vocês me tornaram mais fortes. Continuam aqui pra esse é o fim. São os morros. Segura na minha mão, papai. Segura na minha mão. Não deixa, eu não me solto. Dá uma olhadinha na ficha técnica aqui rapidinho. Uh, vamos lá. Créditos aqui. Refrão. Nick Mou, Toji, Gabriza... Falamos de todo mundo mais fácil, né? Que participou. Gabriza, Marquinha, Enchido, Shine, Aisis, Okabe, Darui, Bazar, A Shooter, Nrap, Iorion e Crono. Voz e letra do Nrap. Também, né? Vozes dos outros aqui também. A letra eu acho que só foi, talvez, do Nrap. Não sei. Mixemaster, do HMZ. Editor e Jalista, Grace, Car, Bolo, Ryan, Dance, Darkos, Caputino. Beatmaker, do ZDG. Guitarras, do Rick. Talvez, do Rick Palmieri. Não sei. Rick, do ZD. Tamania, do Dike. Litação, do Sete, Sketch. Música absurda. Música incrível. Como eu falei ali desde o começo, né? Tem umas partes mais pesadas, umas partes mais agitadas da música de modo geral. Mas lembrou um pouco dessa música mais de desabafo, né? Que o Nrap fez algumas vezes. É rejeitado o Denji aqui no canal. É simplesmente incrível todas as participações da música. Assim, todo mundo... Cara, a cena da música aqui que tá, assim, em nível absurdo. Todo mundo tá em nível muito alto. Todo mundo... Putas músicas, putas produtores, sabe? Todo mundo... Tipo, o pessoal beatmaker, todo. Quando eu digo produtores, eu tô dizendo de modo geral, tá? Faz a produção musical, a produção visual, os editores, todo mundo. É assim, é uma parada muito absurda. Não, sério. Botar a Nick Mow no refrão com esse instrumental. E do nada vem um... PUM! Na tua cara. Senhora instrumental, ridícula, faz ridícula. Tudo maravilhoso. É a edição muito bem bonita do clipe. Como eu falei em algumas partes, até a parte da primeira do Nanami ali. É uma edição com efeito que você estica e desestica ali na comp, né? Eu acho que parece a 3D. Não é 3D de verdade, mas parece um pouco. Muito bonito, muito bem usado, como eu falei. E aquele filtrozinho que parece de película, né? De filme. Que fica fazendo aquele claro escuro, né? Que é muito coisa de filme antigo, de película mesmo. Que dá esse efeito que parece um filme, né? Muito, muito, muito bem pensado, como eu falei. Mas assim, realmente um instrumental pela música inteira. E principalmente, eu devo dizer assim, que chamou mais atenção a bateria. Bateria como um instrumental ali, tava guiando a música pra mim. Tava levando tudo. Muito bem pensado. As viradas de bateria, de modo geral. Porra do Denji passando aqui. Errou a Randa. Não, 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 não. As baterias, de modo geral. As viradas de bateria, assim. Só uma linha muito bonita de bateria. Realmente maravilhosa. As vozes de todo mundo, assim. A voz da Niki Moldo. Eu tenho que botar a voz da Niki Moldo. O refrão de novo. A voz dela cantando aqui. Mas tinha as vozes. As outras camadas de voz ainda aqui por trás, assim. Maravilhosas. De qualquer modo. Mas todo mundo que participou aqui da música. Foi sensacional. Mas basicamente... Não sei se todo mundo aqui é da URT, né? Mas basicamente o especial URT. Que foi essa música quando você parar pra pensar, né? Assim. Foi basicamente isso. Simplesmente maravilhoso. Toda a produção aqui. E é isso. Caso seja novo por aqui no site do canal. Se inscreva aí. Deixe seu like também que me ajuda bastante. Os outros canais do YouTube estão aqui na descrição. Como eu falei. Caso queira pedir uma música. Caso queira virar membro. Tá tudo aí embaixo aqui. É isso. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho